Glorioso Diego e a galera do NX Zero, Clipnet com a participação da Mariana Rios Olha pra galera, manda ver Vou ficar aqui pra mostrar esse telão com a Super Mariana Onde estiver, espero que esteja feliz, encontre seu caminho Guarde o que foi bom Tem horas que não dá pra esconder no olhar Como as coisas mudam e ficam pra trás O que era bom hoje não faz mais sentido Uma hora isso ia acontecer A vida cobra e a gente tem que crescer Eu me pergunto se você pensa em mim Como eu soube o domingão, vai! Aonde estiver, espero que esteja feliz, encontre seu caminho Guarde o que foi bom E jogue fora o que restou Pois acredito nos meus sonhos Eu acredito na minha vida E no meio dessa guerra Nenhum de nós pode ganhar Eu vou aí com você então, vai! Vai galera, levanta a mão! Ao vivo o NX Zero, galera! Com o super balé do Solstano E não desistir, cair e ficar de pé Dá valor depois que passou É duvidar da sua fé Eu vejo a vida, tem vários caminhos Entre eles o destino improvisa Os pequenos detalhes da vida A resposta está escondida Domingão, quem é que está feliz? Levanta a mão e grita Memórias e lembranças Certezas e dúvidas Nada parece mudar E apesar de tudo Enquanto o tempo passa É todo mundo pulando! E aí galera! Aonde estiver Espero que esteja feliz Encontre seu caminho Guarde o que foi bom E jogue fora o que restou Aonde estiver Eu espero que esteja feliz Encontre seu caminho Guarde o que foi realmente bom E jogue fora o que restou Pois acredito nos meus sonhos Eu acredito na minha vida E no meio dessa guerra Nenhum de nós pode ganhar Quem gostou levanta a mão e dá um grita!